Como aumentar o percentual de acertos para o concurso do ISS Goiânia? Para aumentar o percentual de acertos, é essencial realizar uma preparação consistente, focando nas matérias mais relevantes e praticando com provas anteriores, principalmente a última prova do ISS Goiânia, que teve seu edital publicado em 2015. Além disso, técnicas de estudo eficientes e um bom planejamento de revisões são fundamentais. Se você é iniciante, vale a pena pensar sobre um planejamento já montado pensando nesse concurso, a exemplo das nossas trilhas estratégicas. O aluno mais avançado, que já domina os conteúdos, deve focar o seu estudo na resolução massiva de questões, principalmente as cobradas em concursos anteriores do órgão. Para saber mais, clique no link da descrição.